Chega de tentar Esse olhar foi traidor Entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar E me cortou Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar E se perder, e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando Tomando meu corpo e então Eu Chorando Sofrendo, gostando Adorando, gritando Feito louca Alucinada e criança Sentindo Sentindo o meu amor Se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Quem me chamou Quem vai querer Quem vai querer voltar pro mim Mesmo assim Mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você Responde sim A sua imaginação A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Você verá Você verá Que a emoção começa agora Agora é brincar de viver E não esquecer E não esquecer Ninguém é o centro Do universo Assim é maior O prazer Você verá Você verá Que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre Que você responde Sim A sua imaginação A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não E eu desejo amar Todos que eu cruzar Todos que eu cruzar Pelo meu caminho Como sou feliz Eu quero ver feliz Quem andar comigo Vem Você verá Que é mesmo assim Que a história Que a história não tem fim Continua sempre Que você Responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Que a história não tem fim 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 Quando você Me deixou Me deixou Meu bem Me disse pra eu ser Feliz E passar bem Quis morrer de sume Quase enlouqueci Mas depois Mas depois Como era de costume Me obedecer Me obedecer Quando você Me quiser Rever Já vai me encontrar Refeita Pode crer Pode crer Olhos nos olhos Quero ver Quero ver o que você faz Ao sentir Que sem você eu passo Bem demais E que venho até E que venho até Remorçando Me pego cantando Sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Tantos homens me amaram Bem mais E melhor Que você Quando talvez Precisar De mim Cê sabe que a casa É sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver O que você diz Quero ver Como suporta Me ver Tão feliz Quando você Me deixou Meu bem Me disse Me disse pra ser Feliz E passar bem Quis morrer De ciúme Quase enlouqueci Mas depois Como era de costume Obedici Quando você Me quiser rever Já vai me encontrar Refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver O que você faz Ao sentir Ao sentir que sem você Eu passo Bem demais E que venho até Remoçando Me pego cantando Sem mais nem porquê E tantas E tantas Águas rolaram Quantos homens Me amaram Bem mais E melhor Que você Quando talvez Precisar Precisar de mim Você sabe Que a casa É sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver O que você diz Quero ver Como suporta Me ver Tão feliz Primeiro você me azucrina Me entorta A cabeça Me bota Na boca Um gosto Amargo De fel Depois Vem chorando Desculpas Assim meio Pedindo Querendo Ganhar Um bocado De mel Não vê Que então Eu me rasgo Engasgo Engulo Reflito E estendo A mão E assim Nossa vida É um rio Secando As pedras Cortando E eu vou Perguntando Até quando São tantas Coisinhas Miúdas Roendo Comendo Arrasando Aos poucos Com nosso ideal São frases Perdidas Num mundo De gritos E gestos Num jogo De culpa Que faz Tanto mal Não quero A razão Pois eu sei O quanto Estou errada O quanto Já fiz destruir Só sinto No ar O momento Em que o copo Está cheio E que já não Dá mais Pra engolir Veja bem Veja bem Nosso caso É uma porta Entreaberta Eu busquei A palavra Mais certa Vê se entende O meu grito De alerta Veja bem É o amor Agitando Agitando Meu coração A um lado Carente Dizendo que sim E essa vida Da gente Gritando Que não Veja bem Nosso caso É uma porta Entreaberta Eu busquei A palavra Mais certa Vê se entende O meu grito De alerta Veja bem É o amor Agitando Meu coração A um lado Carente Dizendo que sim E essa vida Da gente Gritando Que não É importante É um O que você De alerta De alerta De alerta de terminamento Eu E Eu De alerta De alerta Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso O teu amor é gostoso demais O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Tô com saudade de tu, meu desejo Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz O que é que eu posso fazer? De noite eu rodo a cidade Ali procurar sem encontrar No meio de olhares espio Em todos os bares você Você não está Volto pra casa abatida Desencantada da vida O sonho Alegria me dá nele Você está Ah, se eu tivesse Quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desistir nessa busca inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Sigo a te buscar Sigo a te buscar Ei, de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um batim Rolando um batim Jumando bilhar E nesse dia Então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue No bar Da avenida São João Então tá combinado É quase nada É tudo somente É tudo somente sexo E amizade Não tem nenhum engano Nem mistério É tudo só brincadeira E verdade Podermos ver O mundo juntos Sermos dois E sermos muitos Nos sabermos sóis Sem estarmos sóis Abrirmos a cabeça Para que afinal floresça O mais que humano em nós Então tá tudo dito E é tão bonito E eu acredito Num claro futuro De música Ternura E aventura Pro equilibrista Em cima do muro Mas existe o amor Pra nós Chegar De nós De algum lugar Com todo o céu Tenebroso Esplendor Mas existe o amor Já está Se há muito tempo Que chegou E só nos enganou Então não fale nada Apague a estrada Que seu caminhar Já desenhou Porque toda razão Toda palavra Vale nada Quando chega o amor Então tá combinado É quase nada É tudo somente sexo e amizade Não tem nenhum engano Nem mistério É tudo só brincadeira E verdade Podermos ver o mundo Juntos Sermos dois E sermos muitos Nos sabermos sóis Sem estarmos sóis Abrirmos a cabeça Para que afinal Floresça O mais que humano Em nós Então tá tudo dito E é tão bonito E eu acredito Num claro futuro De música De música ternura E aventura Pro equilibrista Em cima do muro Mas existe o amor Pra nós Chegar De nós De algum lugar Com todo o seu Tenebroso Esplendor Mas existe o amor Já está Há muito tempo Que chegou E só nos enganou Então Não fale nada Apague a estrada Que seu caminhar Já desenhou Porque toda razão Toda palavra Vale nada Quando chega o amor Porque toda razão Toda palavra Vale nada Quando chega o amor De nada Que seu caminhar Que seu caminhar Negue seu amor O seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça Que você foi meu um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu E eu mostro a boca molhada Ainda marcada pelo beijo seu Negue seu amor O seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça Que você foi meu um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu E eu mostro a boca molhada Ainda marcada pelo beijo seu Diga que seu Diga que já não me quer Diga que já não me quer Negue que me pertenceu E eu mostro a boca molhada Molhada e ainda marcada Pelo beijo seu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar esta saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu a estrela guia Se perdeu A madrugada fria Só me traz melancolia Sonho meu Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores No meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vadio Embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar esta saudade Sonho meu Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu Sonho meu No meu céu a estrela guia Se perdeu A madrugada fria Só me traz melancolia Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu 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 Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Lutar mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar no limite improvável Tocar o inacessível chão É minha lei, é minha questão Virar esse mundo, cravar esse chão Não me importa saber se é terrível demais Quantas guerras terei que vencer Por um pouco de paz E amanhã, se esse chão que eu beijei For meu leito e perdão Vou saber que valeu delirar e morrer de paixão E assim, seja lá como for Vai ter fim a infinita aflição E o mundo vai ver uma flor Brotar do impossível chão Sonhar mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder E assim, seja lá como for E assim, seja lá como for Havia mais que um desejo A força do beijo Por mais que vadia Não sacia mais Os olhos lacrimejam seu corpo Exposto à mentira Do calor da ira Do afã de um desejo Que não contra a ira No amor A tortura está por um triz Mas a gente atura Até se mostra feliz Quando se tem O álibi de ter Nascido ávido E convivido inválido Mesmo Sem ter havido Havia Havia Mais que um desejo A força do beijo Por mais que vadia Não sacia mais Os olhos Lagrimejam Seu corpo Exposto à mentira Do calor da ira Do afã de um desejo Que não contra a ira O amor A tortura está Por um triz Mas a gente atura Mas a gente atura E até Se mostra feliz Quando se tem O álibi de ter Nascido ávido E convivido inválido Mesmo Sem ter havido Quando se tem Quando se tem O álibi de ter Nascido ávido E convivido inválido Mesmo Sem ter havido Eu sou a chuva Que lança areia do Saara Sobre os automóveis De Roma Sou a sereia Que dança Destemida Iara Água E folha Da Amazônia Sou a sombra Da voz Da matriarca Da Roma negra Você não me pega Você nem chega A me ver Meu som Te cega Careta Quem é você Que não sentiu O swing De Henry Salvador Que não seguiu O Lodum Balançando pelo E que não riu Com a risada De Andy Que não Que não E nem disse Que não Eu sou um preto Um norte-americano forte Com um brinco de ouro Na orelha Eu sou a flor Da primeira música Mais velha Mais nova Espada E seu corte Sou o cheiro Dos livros Desesperados Sou guita Gogoia Seu olho Me olha Mas não me pode Alcançar Não tenho escolha Careta Vou descartar Quem não Rezou A novena De Dona Canor Quem não Seguiu O mendigo Joãozinho Beija-flor Quem não Amou Elegância Sutil De bobô Quem não é Reconcavina E pode Ser reconverso Sou a chuva Que lança Areia do Sara Sobre os automóveis De Roma Sou a sereia Que dança Destemida E ara Água E folha Da Amazônia Sou a sombra Da voz Da matriarca Da Roma Negra Você não Me pega Você nem Chega A me ver Meu som De cega Careta Quem é Você Que não Sentiu Suí De Henry Salvador Que não Seguiu Oloto Balançando Pelou E que não Riu Com a risada De Andy Morrou Que não Que não E nem Disse Que não Sou Preto Norte Americano Forte Com brinco De ouro Na orelha Eu sou A flor Da primeira Música Mais velha Mais nova Espada E seu corte Sou o cheiro Dos livros Desesperados Sou Que da cogoia Seu olho Me olha Mas não me pode Alcançar Não tenho escolha Careta Vou descartar Quem não Rezou Quem não A novena De Dona Canor Quem não Seguiu O mendigo Joãozinho Beija-flor Quem não Amou Elegância Sutil De bobô Quem não É recôncavo E nem pode Ser reconvexo Reconvexo Quem não Rezou A novena De Dona Canor Quem não Seguiu O mendigo Joãozinho Beija-flor Quem não Amou Elegância Sutil De bobô Quem não É recôncavo E nem pode Ser reconvexo Hoje eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei O seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui Tantas vezes eu enxuguei Tantas vezes eu enxuguei Esqueceu de tanta coisa Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Que somente entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei O seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui Eu gosto de ser mulher Sonhar arder de amor Desde que sou Uma menina De ser feliz ou sofrer Com quem eu faça calor Esse querer Me ilumina E eu não quero amor Nada de menos Despece os jogos Desses mais ou menos Pra que pequenos vícios Se o amor são fogos Que se acendem Sem artifícios Eu já quis ser Bailarina São coisas que não esqueço E continuo Ainda a selar Minha vida me alucina É como um filme Que faço Mas faço melhor ainda Do que as estrelas Então eu digo Amor Chegue mais perto E prove ao certo Qual é o meu sabor Qual é o meu sabor Osa meu peito agora Venha compor Uma trilha sonora Para o amor Para o amor Eu gosto de ser mulher Que mostra mais O que sente O lado quente do ser E canta mais Docemente Docemente Faz de mim Faz de mim Um instrumento Um instrumento De teu prazer Sim E de tua glória Pois se é noite De completa escuridão Provo do favo De teu mel Cavo a direta claridade Cavo a direta claridade Do céu E agarro o sol Com a mão É meio dia É meia noite É toda hora Lambe olhos Torce cabelos Feiticeira Vamos embora É meio dia É meia noite Faz um zoom Na testa Na janela Na fresta Da telha Pela escada Pela porta Pela estrada Toda fora Anima de vida Ao seio da floresta Amor empresta A praia deserta Zumbi na orelha Concha do mar Ó abelha Boca de mel Carmin Carnuda vermelha Ó abelha Rainha Faz de mim Um instrumento De teu prazer Sim E de tua glória Pois se é noite De completa escuridão Provo do favo De teu mel Cavo a direta Claridade Do céu E agarro o sol Com a mão É meio dia É meia noite É toda hora Lambe olhos Lambe olhos Torce cabelos Feiticeira Vamos-nos embora É meio dia É meia noite Faz um zoom Na testa Na janela Na fresta Da abelha Da abelha Pela escada Pela porta Pela estrada Toda fora Anima de vida O seio da floresta Amor empresta A praia deserta A praia deserta Zumbi na orelha Concha do mar Ó abelha Boca de mel Carmin Carnuda vermelha Ó abelha Rainha Faz de mim Um instrumento De teu prazer Sim E de tua glória 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 De tua glória De tua glória De tua glória Andaluzia Um pandeiro vem pro carnaval Andaluzia Que essa tristeza lhe faz muito mal Apronta tua fantasia Alegra teu olhar profundo A vida dura só um dia, Luzia E não se leva a nada desse mundo Andaluzia Pega um pandeiro vem pro carnaval Andaluzia Que essa tristeza lhe faz muito mal Apronta tua fantasia Alegra teu olhar profundo Que a vida dura só um dia, Luzia E não se leva a nada desse mundo Andaluzia Um pandeiro vem pro carnaval Andaluzia E não se leva a nada Essa tristeza lhe faz muito mal Atiraste uma pedra No peito de quem Só te fez tanto bem E quebraste um telhado E quebraste um telhado Perdeste um abrigo Feriste um amigo Conseguiste magoar Quem das mágoas Quem das mágoas Te livrou Atiraste uma pedra Com as mãos Que essa boca Tantas vezes beijou Quebraste um telhado Que nas noites de frio Te servia Te servia de abrigo Feriste um amigo Que os teus erros Não viu E o teu pranto enxugou Mas acima de tudo Atiraste uma pedra Turvando essa água Dessa água Dessa água Que um dia Por estranha ironia Tua sede matou Atiraste uma pedra No peito de quem Só te fez tanto bem E quebraste um telhado Perdeste um abrigo Perdeste um abrigo Feriste um amigo Conseguiste magoar Quem das mágoas Te livrou Atiraste uma pedra Com as mãos Com as mãos Que essa boca Tantas vezes beijou Quebraste um telhado Que nas noites de frio Te servia de abrigo Feriste um amigo Que os teus erros Que os teus erros Teu pranto enxugou Mas acima de tudo Atiraste uma pedra Turvando essa água Essa água Que um dia Por estranha ironia Tua sede matou Atiraste uma pedra No peito de quem No peito de quem Só te fez tanto bem Parece que dizes Te amo Maria Na fotografia Estamos Felizes Te ligo afobada E deixo confissões No gravador Vai ser engraçado Se tem um novo amor Me vejo a teu lado Te amo Não lembro Parece dezembro De um ano Dourado Parece bolelo Te quero Te quero Te quero Te quero Dizer que não quero Teus beijos Nunca mais Teus beijos Nunca mais Teus beijos Não sei se ainda Te esqueço Te esqueço De fato No nosso retrato Paris Tão linda Te ligo ofegante E digo Confusões No gravador É desconcertante Rever O grande amor Meus olhos molhados Insanos Dezembros Mas quando eu me lembro Mas quando eu me lembro Mas quando eu me lembro São anos Dourados Ainda te quero Boleiros Nossos versos São banais Mas como eu espero Teus beijos Nunca mais Teus beijos Nunca mais Teus beijos Teus beijos Fico rindo Rindo à toa Sem saber porquê E vem a vontade De sonhar De novo Te encontrar Foi tudo Teu De repente Eu não consigo esquecer E confesso E confesso Tive medo Quase Disse não Mas o seu jeito De me olhar A fala mansa Meio rouca Foi me deixando Quase louca Já não podia mais pensar Eu me dei toda Pra você De repente Fico Rindo à toa Sem saber porquê E vem a vontade De sonhar De novo Te encontrar Foi tudo Foi tudo Tão De repente Eu não consigo Esquecer E confesso Tive medo Quase Disse não E Meio louca De prazer Lembro Teu corpo No espelho E vem o cheiro De amor Eu te sinto Tão presente Volte logo Meu amor Acabei Com tudo Escapei Com vida Tive as roupas E os sonhos Rasgados Na minha saída Mas saí Ferido Sufocando Meu gemido Fui o alvo Perfeito Muitas vezes No peito Atingido Animal Arisco Domesticado Esquece O risco Me deixei Enganar E até Me levar Com você Eu sei Eu sei Quanta tristeza Eu tive Mas mesmo assim Se vive Morrendo aos poucos Por amor Eu sei O coração Perdoa Perdoa Mas não esquece A toa E eu Não me esqueci Eu andei Demais Não olhei Pra trás Era solto Em meus passos Bicho livre Sem rumo Sem laços Me senti Sozinho Tropeçando Em meu caminho A procura De abrigo Uma ajuda Um lugar Um amigo Animal Ferido Por instinto Por instinto Decidido Os meus rastros Desfis Tentativa Infeliz De esquecer Eu sei Que flores existiram Mas que não resistiram A venda vai Estes Constantes Eu sei Que as cicatrizes Falam Mas as palavras Calam O que eu não me esqueci Não vou mudar Esse caso Não tem solução Sou fera ferida No corpo, na alma E no coração Não vou mudar Esse caso Não tem solução Sou fera ferida No corpo, na alma E no coração E aí Eu comecei a cometer Loucura Era um verdadeiro inferno Uma tortura O que eu sofria Por aquele amor Milhões de diabinhos Martelando Meu pobre coração Que agonizando Já não podia mais De tanta dor E aí Eu comecei a cantar Verso triste O mesmo verso Que até hoje existe Na boca triste De algum Sofredor Senhor Como é que existe Como é que existe Alguém Que ainda tem coragem De dizer Que os meus versos Não contêm mensagem São palavras frias Sem nenhum valor Oh Deus Será que o Senhor Não está vendo isto Então por que é que o Senhor Mandou Cristo Aqui na terra Semear amor Quando Se tem alguém Se tem alguém Que ama De verdade Serve de riso Pra humanidade É um covarde Um fraco Um sonhador Se é Que hoje Tudo está Tão diferente Por que Não deixa Eu mostrar Para essa gente Que ainda existe O verdadeiro amor Faça Ela voltar de novo Pra o meu lado Eu me sujeito a ser Sacrificado Salve seu mundo Com a minha dor 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 Eu vou lhe dar a decisão Eu vou lhe dar a decisão Botei na balança Botei na balança E você Não pesou Botei na peneira Você Não passou Mora Mora Na filosofia Para que rimar Amor e dor Vê se mora Vê se mora Na filosofia Para que rimar Amor e dor Se seu corpo Se seu corpo Ficasse marcado Se seu corpo Por lábios Ou mão Carinhosa Eu saberia A quantas você pertencia Não vou me preocupar em ver Se seu caso Se seu caso Não é de ver Pra crer Eu não quero mais chorar Nem quero mais saber De sofrer Há tanta coisa bonita Na vida Meu irmão Alimentando Meu coração Eu vou aproveitar A formosura Desta festa Me lambuzar inteira Na doçura Desse mel Fortalecer Meus passos Nos abraços Dos amigos E a salvo Dos perigos Dobrar Novas esquinas Rebrilhe A grande estrela No meu céu Será o meu caminho O caminho Dessa luz A luz Da harmonia A luz Da alegria Que eu ganhei Do meu amor Tudo bem Tudo em paz Mas ainda vai melhorar A longa noite Foi pra boca Da manhã O que foi Já se foi Quero o que será Toda delícia De viver Tranchando Eu não quero mais Jorar Nem quero mais Saber De sofrer Há tanta coisa bonita Na vida Meu irmão Alimentando Meu coração Rebrilhe Rebrilhe A grande estrela Do meu céu Será o meu caminho O caminho Dessa luz A luz Da harmonia A luz Da alegria Que eu ganhei Do meu amor Tudo bem Tudo em paz Ainda vai melhorar A longa noite Foi pra boca Da manhã O que foi Já se foi Quero o que será Toda delícia De viver Tranchando Tudo bem Tudo em paz Ainda vai melhorar E a longa noite Foi pra boca Da manhã O que foi Já se foi Quero o que será Toda delícia De viver Tranchando Tudo bem Tudo em paz Ainda vai melhorar A longa noite Foi pra boca Da manhã O que foi Já se foi Quero o que será Toda delícia De viver Tranchando Tudo bem Tudo em paz Ainda vai melhorar A longa noite Foi pra boca Da manhã O que foi Já se foi Quero o que será O que será O primeiro Me chegou Como quem Vem do florista Trouxe um bicho De pelúcia Trouxe um broche De ametista Me contou Suas viagens E as vantagens Que ele tinha Me mostrou O seu relógio Me chamava De rainha Me encontrou Tão desarmada Que tocou Meu coração Mas não me negava Nada E assustada Eu disse Não O segundo Me chegou Como quem Chega do bar Trouxe um litro De água ardente Tão amarga De tragar Indagou O meu passado E cheirou Minha comida Vasculhou Minha gaveta Me chamava De perdida Me encontrou Tão desarmada Que arranhou Meu coração Mas não me entregava Nada E assustada Eu disse Se não O terceiro Me chegou Como quem Chega do nada Ele não me trouxe Nada Também nada Perguntou Mal sei como Ele se chama Mas entendo O que ele quer Se deitou Na minha cama E me chama De mulher Foi chegando Sorrateiro E antes Que eu Dissesse não Se instalou Feito um Posseiro Dentro do meu Coração Quem Deu A 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 Você que tanto tempo faz Você que eu não conheço mais Você que um dia eu amei demais Você que ontem me sufocou De amor e de felicidade Hoje me sufoca de saudade Você que já não diz pra mim As coisas que eu preciso ouvir Você que até hoje eu não esqueci Você que eu tento me enganar Dizendo que tudo passou Na realidade aqui em mim Você ficou Você que eu não encontro mais Os beijos que já não lhe dou Fui tanto pra você E hoje nada sou Música Você que eu não encontro Fui tanto pra você E hoje nada sou Ele vinha sem muita conversa Sem muito explicar Eu só sei que falava e cheirava E gostava de morrer Sei que tinha tatuagem no braço Dourada no dente Minha mãe se entregou Minha mãe se entregou Esse homem perdidamente Assim como ele veio e partiu Não se sabe pra onde Que deixou Que deixou minha mãe Que deixou minha mãe Com o olhar Cada dia mais luz Esperando parada pregada Na pedra do porto Com seu único velho vestido Cada dia mais curto Quando enfim eu nasci Quando enfim eu nasci Minha mãe Embrulhou-me no manto Me vestiu como se eu fosse assim Uma espécie de santo E por não se lembrar De acalantos a pobre mulher Meninava cantando cantigas De cabarão Teve que a maçã foi inventada Antes da pólvora, da roda e do jornal A mulher passou a ser culpada Pelos deslizes do pecado original Guardiã de todas as virtudes Santas e megeras Pecadoras e donzelas Filhas de Maria ou deusas Lá de Hollywood São irmãs porque a mãe natureza Fez todas tão belas, tão belas Ó mãe, ó mãe, ó mãe Nossa mãe Abre teu colo generoso Pari, gerar, criar e provar Nosso destino valoroso São donas de casa Professoras, bailarinas Moças, operárias Prostitutas, meninas Lá do breu das brumas Vem chegando a bandeira Saúde o povo e pede passagem A mulher brasileira Ó mãe, ó mãe, ó mãe Nossa mãe Abre teu colo generoso Pari, gerar, criar e provar Nosso destino valoroso São donas de casa Professoras, bailarinas Moças, operárias Prostitutas, meninas Lá do breu das brumas Vem chegando a bandeira Saúde o povo e pede passagem A mulher brasileira Lá do breu das brumas Vem chegando a bandeira Saúde o povo e pede passagem A mulher brasileira Sua cuca batuca Eterno zigue-zague Entre a escuridão E a claridade Coração arrebenta Entretanto o canto aguenta Brilha no tempo Brilha no tempo A voz vitoriosa Sol de alto monte Estrela luminosa Sobre a cidade Maravilhosa E eu gosto dela ser assim Vitoriosa A voz de uma pessoa assim Vitoriosa Que não pode fazer mal Não pode fazer mal Nem a mim Nem a ninguém Nem a nada E quando ela aparece Cantando Gloriosa Quem ouve Nunca mais Dela se esquece Barco sobre os mares Voz que transparece Uma vitoriosa Forma de ser Que não pode fazer mal Não pode fazer mal Não pode fazer mal Nenhum Nem a mim Nem a ninguém Nem a nada E quando ela aparece Cantando Gloriosa Quem ouve Nunca mais Dela se esquece Barco sobre os mares Voz que transparece Uma vitoriosa Forma de ser E viver Ilumina 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 Senhora divina Ilumina Eu tenho Tanta estrada Em meu caminho Que muitas ilusões Pra tropeçar Quem segue a tua luz Não vai sozinho Tem sempre uma estrela Pra guiar Transforma a minha voz Na voz do vento Que eu levo no meu canto O sentimento de cantar Retira dos olhos de Deus Este brilho divino Para o meu destino Iluminar Ilumina 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 A escuridão Ilumina Ilumina Quem traz o perdão Ilumina Ilumina Quem trata da flor Ilumina Quem me iluminou Iluminado Seja o amor Ilumina 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 Senhora divina Ilumina Eu tenho Tanta estrada Em meu caminho E muitas ilusões Pra tropeçar Quem segue a tua luz Não vai sozinho Não vai sozinho Tem sempre uma estrela Pra guiar Transforma a minha voz Na voz do vento Que eu levo no meu canto O sentimento de cantar Retira dos olhos De Deus Este brilho divino Para o meu destino Ilumina 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 A escuridão Ilumina Ilumina Quem traz o perdão Ilumina Ilumina Quem trata da flor Ilumina Quem me iluminou Iluminado Seja o amor Ilumina Ilumina A escuridão Ilumina 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 Quem traz o perdão Ilumina Ilumina Quem trata da flor Ilumina Quem me iluminou Iluminado Seja o amor Ilumina Ah, que esse cara tem Me consumir A mim é tudo o que eu quis Com seus olhinhos infantis Como os olhos de um bandido Ah, esse cara tem Me consumir A mim é tudo o que eu quis Com seus olhinhos infantis Como os olhos de um bandido Ele está na minha vida Porque quer Eu estou Pra o que der e vier Ele chega ao anoitecer Quando vem a madrugada Ele some Ele é quem quer Ele é o homem Eu sou apenas uma mulher Ah, esse cara tem Me consumido A mim é tudo o que eu quis Com seus olhinhos infantis Com os olhos de um bandido Ele está na minha vida Ele está na minha vida Ele é o homem Proprio de amar E de se defender Você me acusa E só me preocupa Agrava mais e mais A minha culpa Eu faço Eu faço E desfaço O contrafeito O meu defeito É te amar demais Palavras Eu vou achar Um jeito de explicar Um jeito de explicar O que disse O que disse sem querer O que disse sem querer E o que deixou pra depois E o que deixou pra depois Eu sei que eu tenho um jeito Meio estúpido de ser Mas é assim Que eu sei Te amar Há canções E há momentos Que eu não sei Como explicar Em que a voz É um instrumento Que eu não posso controlar Ela vai ao infinito Ela amarra a todos nós E é um só sentimento Na plateia A alma A voz 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 Que se casa com canção De fazer tal casamento Vive a minha profissão Amém 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 Meu coração ateu, quase acreditou Na tua mão, que não passou de um leve adeus Breve pássaro pousado em minha mão Bateu asas e voou Meu coração por certo tempo passeou Na madrugada procurando um jardim Flor amarela, flor de uma longa espera Logo meu coração ateu Se falo em mim e não em ti É que nesse momento já me despedi Meu coração ateu, não chora e não lembra Parte faz Se falo em mim e não em ti É que nesse momento já me despedi Meu coração ateu, não chora e não lembra Parte faz Meu coração ateu, não chora e não lembra Eu minto, mas minha voz não mente Minha voz soa exatamente De onde no corpo da alma de uma pessoa Se produz a palavra eu Dessa garganta tudo se canta Quem me ama, quem me ama Adeus Adeus Meu olho é todo teu Meu gesto é no momento exato Em que te mato Minha pessoa existe Minha pessoa existe Estou sempre alegre ou triste Somente as emoções do amar E ao fim de cada ato Limpo num pano de prato Limpo num pano de prato Limpo num pano de prato As mãos sujas do sangue das canções Limpo num pano de prato Limpo num pano de prato Limpo num pano de prato As mãos sujas do sangue das canções Limpo num pano de prato Limpo num pano de prato As mãos sujas do sangue das canções Limpo num pano de prato Oh, bien-aimé, quels yeux tes yeux, embarcadère la nuit, bruissant de mille adieux, des digues silencieuses qui guettent les lumières, loin, si loin dans le noir. Oh, bien-aimé, quels yeux tes yeux, tous ces mystères dans tes yeux, tous ces navires, tous ces voiliers, tous ces naufrages dans tes yeux. Oh, bien-aimé, aux yeux païens, un jour, si Dieu voulait, un jour, dans tes yeux, Je verrai, de la poésie, le regard implorant. Oh, bien-aimé, dans tes yeux. Oh, bien-aimé, aux yeux tes yeux, sont cais noturnos, cheios de adeus, sont docas mansas, Trilhando luzes, que brilham longe, longe, nos bereus. Oh, bien-aimé, aux yeux tes yeux, quels yeux, trop déux. Nos olhos teus Quantos saveiros Quantos navios Quantos naufrágios Nos olhos teus Oh minha amada De olhos ateus Quem dera um dia Quisesse Deus Eu visse um dia O olhar mendigo Da poesia Nos olhos teus Todos esses mistérios Nos teus olhos Todos esses navios Todos esses voiliers Todos esses naufragios Dans tes yeux Oh bien-aimé Quels yeux Des yeux Para que Pra que mentir, se tu ainda não tens esse dom de saber iludir, pra que, pra que mentir? Se não há necessidade de me trair, pra que mentir, se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? Pra que mentir, se eu sei que gostas de outro, que te diz que não te quer? Pra que mentir tanto assim? Se tu sabes que eu sei, que tu não gostas de mim. Tu sabes que eu te quero, apesar de ser traído, pelo teu ódio sincero, Ou por teu amor fingido, pra que mentir? Se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? Pra que mentir, se eu sei que gostas de outro, que te diz que não te quer? Depois de ter você, Pra que querer saber, pra que querer saber, que horas são? Se é noite ou faz calor, se estamos no verão, se o sol virá ou não? Ou pra que é que serve uma canção, como essa? Depois de ter você, depois de ter você, poetas para quê? Os deuses, as dúvidas, as dúvidas, pra que amendoeiras, pelas ruas? Para que servem as ruas, depois de ter você? Depois de ter você, Pra que saber, pra que querer saber, pra que querer saber, que horas são? Se é noite ou faz calor, se estamos no verão, se o sol virá ou não? Se tem que saber, por que querer saber, que horas são? E não tem que ver, mas não tem que saber, mas não tem que ser. Para que servem as luas Depois de ter você Pra que saber se é noite Ou faz calor Estamos no verão? Depois de ter você Poetas, deuses Duvidas Para que amendoes Para que servem as luas Depois de ter você Que horas são? Para que queria saber? Se fizer bom tempo amanhã Se fizer bom tempo amanhã eu vou Mas se por exemplo chover Se por exemplo chover Não vou Se fizer bom tempo amanhã Se fizer bom tempo amanhã eu vou Mas se de repente chover Mas se por exemplo chover Não vou Diga maricotinha que eu mandei dizer que eu não tô Diga maricotinha que eu mandei dizer que eu não tô Não tô Não tô Não tô Não tô Não tô Não vou Se fizer bom tempo amanhã Se fizer bom tempo amanhã eu vou Mas se por exemplo chover Mas se por exemplo chover Não vou Se fizer bom tempo amanhã eu vou Se fizer bom tempo amanhã eu vou Mas se por exemplo chover Mas se por exemplo chover Não vou Não tô Uma chuvinha redinha cotinha aí piorou Não tô Nem vou Nem tô Nem vou Uma chuvinha redinha cotinha aí piorou Nem tô Nem vou Se fizer bom tempo amanhã eu vou Mas se por exemplo chover Mas se por exemplo chover Não vou Se fizer bom tempo amanhã Se fizer bom tempo amanhã eu vou Não vou Mas se por exemplo chover Se por exemplo chover Se por exemplo chover Não vou Diga maricotinha Diga maricotinha Diga maricotinha Diga maricotinha Diga maricotinha Que eu não tô Não tô Nem vou Não tô Não vou Uma chuvinha redinha cotinha aí piorou E piorou Nem tô Nem tô Nem tô Nem vou Uma chuvinha redinha Uma chuvinha cotinha Uma chuvinha redinha aí piorou Não vou Nem tô Nem tô Nem tô Nem tô Nem vou Se fizer bom tempo amanhã Se fizer bom tempo amanhã eu vou Mas se por exemplo chover Se por exemplo chover Se por exemplo chover Não vou Se fizer bom tempo amanhã Se fizer bom tempo amanhã Se fizer bom tempo amanhã Diga maricotinha Se fizer bom tempo amanhã Se fizer bom tempo amanhã Se fizer bom tempo amanhã Eu vou Maricotinha faz 35 anos Mas se por exemplo chover Se por exemplo chover Não vou Uma chuvinha redinha cotinha Se fizer bom tempo amanhã Se fizer bom tempo amanhã Eu preciso de Você Porque tudo que eu pensei Que pudesse desfrutar da vida Sem você não sei Meu amanhecer é lindo Se você comigo está Tudo é mais bonito no sorriso Que você me dá Eu não vivo sem você Porque tudo que eu andei Procurando pela vida Agora eu sei Que andei sabendo que em algum lugar Te encontraria Pois você já era meu E eu sabia E eu sabia Como a velha necessita de uma flor Eu preciso de você e desse amor Como a terra necessita o sol e a chuva Eu te preciso E não vivo um só minuto Sem você Eu preciso de você Eu preciso de você Porque em toda minha vida Nem por uma vez amei Alguém assim Você é tudo É muito mais Do que sonhei pra mim E é por isso que eu preciso De você Eu não vivo sem você Porque tudo que eu andei Porque tudo que eu andei Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Porque em toda minha vida Porque em toda minha vida Nem por uma vez Nem por uma vez Amei alguém assim Amei alguém assim Você é tudo É muito mais Do que sonhei pra mim E é por isso E é por isso Que eu preciso de você Noite sem telha de noite Noite, luz e dia Lua na telha de vidro Lua, mãe, Maria Noite multiplica o brilho Voz de agudo som Chuva de arroz, trigo e milho Noite de anubum Noite prisma Momento total O mundo cisma Mas eu miro o teu cristal E vejo e peço Dias de outras flores Alegrias para mim Para o meu amor E meus amores Dias de outras cores Alegrias 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 Para mim Para o meu amor E meus amores E meus amores Bandeira branca Bandeira branca Amor Não posso mais Pela saudade Pela saudade De mal De mal De amor De amor De amor De amor Saudade e dor Que dói demais Ao meu amor Bandeira branca Eu peço paz Bandeira branca, amor Tudo que por ti vi florescer em mim Senhor da vida Toda essa alegria Que espalhei, que senti Trago hoje aqui Todos estes frutos Que aqui juntos vês Senhor da vida Eu em cada um deles E em mim todos teus fiéis Ponho a teus pés Consentiste que minha pessoa Fosse da esperança Um teu sinal Uma prova de que a vida é boa E de que a beleza vence O mal Tudo que se foi de mim Mas não perdi Senhor da vida Os que já chorei Os que ainda estão por vir Oferto A ti Não te vejo Eu peço e não te escuto O meu samba está de luto Eu peço O silêncio de um minuto Homenagem à história De um amor cheio de glória Que me pesa Que me pesa na memória Nosso amor cheio de glória De prazer e de emoção Foi vencer Foi vencido E a vitória Cabe a tua ingratidão Tu cavaste a minha dor Com a par do fingimento Que cobriste Que cobriste o nosso amor Com a caldo Esquecimento Não te vejo Não te escuto O meu samba está de luto Eu peço O silêncio de um minuto Homenagem à história De um amor cheio de glória Que me pesa na memória Teu silêncio absoluto Obrigou-me a confessar Que o meu samba está de luto Meu violão vai soluçar Luto preto é vaidade Nesse funeral de amor O meu luto é a saudade E saudade Não tem cor Quero ficar no teu corpo Feito tatuagem Que é pra te dar coragem Pra seguir viagem Quando a noite vem E também pra me perpetuar E tu escrava Que você pega, esfrega, nega Mas não lava Quero dançar no teu corpo Feito bailarina Que logo te alucina Salta, te ilumina Quando a noite vem E nos músculos exaustos Do teu braço Repousa E nos músculos exaustos Serpentes Que te rapiscam Que te rapiscam O corpo todo Mas não sentes Quero ficar no teu corpo Quero ficar no teu corpo Chega Mas não lava Chega Mas não lava Mas não lava Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu sou Estrada eu vou Conhecer Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva É preciso chuva Para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Conhecer Conhecer as manhas Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para florir Ando devagar Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom De ser capaz E ser feliz Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo Em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos De nós dois São coisas Muito grandes Pra esquecer E a toda hora Vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isso lhe trouxer Saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento Do seu carro A velha calça Desbotada ou coisa assim Imediatamente Imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor Palavras de amor Como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha Tanto amor E até os erros Do meu português Do meu português ruim E nessa hora Você vai Lembrar de mim A noite envolvida No silêncio Do seu quarto Antes de dormir Antes de dormir Você procura O meu retrato Mas da mordura Não sou eu quem me sorri Mas você vê O meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai Fazer você Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo Como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome Sem querer A pessoa errada Pensando ter amor Nesse momento Desesperada Você tenta até o fim E até nesse momento Você vai Lembrar de mim Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes Vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma Todo o amor Em quase nada Mas quase também Nem é mais um detalhe Um grande amor Não vai morrer assim Por isso De vez em quando Você vai Lembrar de mim Não adianta Nem tentar Me esquecer Durante muito tempo Em sua vida Eu vou viver Não adianta Nem tentar Não adianta Me esquecer Me esquecer Durante muito tempo Em sua vida Não adianta Seu amor Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta E a terra Lá na terra Lá na serra Branquejando Folhas secas Pelo chão Este luar Cada cidade Tão escuro Não tem aquela Saudade Do luar Lá do sertão Se a lua nasce Por detrás Da verde mata Mas parece um sol De prata Prateando A solidão E a gente pega Na viola Que ponteia E a canção É a lua Cheia Nos nascer No coração Não há Oh, gente Oh, não Luar Como este Do sertão Coisa mais bela Nesse mundo Não existe Do que ouvir Um galo triste No sertão Se faz voar Parece até Que a alma Da lua Que descansa Escondida Na garganta Desse galo A solução Não há Oh, gente Oh, não Luar Como este Do sertão Ai, quem me dera Se eu morresse Lá na serra Abraçado A minha terra E dormindo De uma vez Ser enterrada Numa grota Pequenina Onde a tarde A sururina Chora Sua Viúvez Azulão Azulão Companheiro Vai 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 Ver Minha ingrata Diz Que sem ela O sertão Não é mais Sertão A avó Azulão Vai Contar Companheiro Vai Azulão 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 Começaria Começaria Tudo A febre De sentir Seu corpo Inteiro Coladinho Ao meu Então Eu Cantaria A noite Inteira Como eu já cantei Cantarei As coisas As coisas todas Que já tive Tenho E sei Que um dia Terei A fé No que virá E a alegria De poder Olhar Pra trás E ver Que voltaria Com Você De novo Viver Nesse imenso Salão Ao som Desse bolero Vida Vamos nós E não estamos Sós Veja Meu bem A orquestra Nos espera Por favor Mais uma vez Recomeçar Ao som Desse bolero Vida Vamos nós E não estamos Sós Veja Meu bem A orquestra Nos espera Por favor Mais uma vez Recomeçar Ao som Desse bolero Vida Vamos nós E não estamos Sós Veja Meu bem A orquestra Nos espera Por favor Mais uma vez Recomeçar Eu já esqueci você Tento crer Seu nome, sua cara, seu jeito, seu amor Sua casa, sua cama, sua carne, seu suor, eu pertenço à raça da pedra dura Quando, enfim, juro que esqueci Quem se lembra Quem se lembra de você e me Em mim Não sou eu, sofro e sei Não sou eu, finjo que não sei Não sou eu Sonho bocas que murmuram Tranço em pernas que procuram Enfim Não sou eu, sofro e sei Quem se lembra de você e mim Eu sei, eu sei Bate é na memória da minha pele Bate é no sangue que bombeia Na minha veia Bate é no champanhe que borbulha lá Na sua taça e que borbulha Agora na minha cabeça Eu já esqueci você Tento crer Nesses lábios que meus lábios sugam de prazer Sugo sempre, busco sempre a sonhar em vão Com vermelha sua boca, coração Onde andarás nessa tarde? Vazia Tão clara e sem fim Enquanto o mar bate azul Em Ipanema, em Kipá Em Kicinema, em Kicinema E meu endereço, apagaste do teu coração A cigarra do apartamento O chão de santo, o chão de santo Existem em vão Não serve pra nada Não serve pra nada A escada, o elevador Já não serve pra nada A janela, a cortina amarela Perdi, perdi meu amor E é por isso Que eu vou para a rua Andar Na esperança, talvez, de que o acaso Por mero descaso Me leve, eu sei Glória a Deus, Senhor Nas alturas, e viva eu De amargura Nas terras do meu Senhor Carcara Carcara Pega, mata e come Carcara Não vai morrer de fome Carcara Mais coragem do que homem Carcara Pega, mata e come Carcara Carcara Lá no sertão É um bicho que a voa Que nem avião É um pássaro malvado Tem o bico volteado Que nem gavião Carcara Carcara Quando vê roça queimada Sai voando, cantando Carcara Vai fazer sua caçada Carcara Carcara Come até cobra queimada Quando chega o tempo da hibernada O sertão não tem mais roça queimada Carcara Mesmo assim não passa fome Os burreco que nasce na bachada Carcara Carcara Pega, mata e come Carcara Não vai morrer de fome Carcara Mais coragem do que homem Carcara Pega, mata e come Carcara É malvado, é valentão É a águia de lado, meu sertão Os burreco que não tem mais Doce Os burreco que novinho Tá bom Não vai morrer de fome Carcara Mas coragem do que homem Carcara Pega, mata e come Carcara Carcara Vai morrer de fome Carcara Mais coragem do que homem Carcara Mais de dois milhões de nordestinos viviam fora os seus estados matais 10% da população do Ceará emigrou 13% do Piauí 15% da Bahia 17% do Renato Pega, mata e come Carcará Vai morrer de fome Carcará Faz coragem do Guilherme Carcará Pega, mata e come